A Wizards of the Coast anunciou aí ontem, segunda-feira, feriadão aí em muitas cidades aí do Brasil, né? Um bundle com muitos Secret Lairs em comemoração ao aniversário, né, do Secret Lair. Não lembro exatamente quanto tempo tá fazendo já, mas eu acredito que seja uns três anos já, né, que o Secret Lair tá sendo lançado, e hoje eu vim aqui falar sobre isso pra vocês. Eu vou dar minha opinião um pouco sobre o Secret Lair, eu acho que eu já falei sobre isso em vários vídeos, mas eu acho que não tem porquê não falar novamente sobre a minha visão, minha opinião sobre o Secret Lair, e obviamente vou dar, fazer uma análise dos cards que vão ser lançados, beleza? Mas antes disso, muito importante aí lembrar vocês, tá, que nesse mês de novembro, tá, ainda faltam aí alguns dias, faltam aí dez dias pra terminar o mês, vocês fazendo compras no site da Liga Magic, vocês concorrem aí a cada cem reais, um cupom pra, vocês ganham um cupom pra concorrer a 40 bundles de Cavernas Perdidas de Xalã. Corre, ainda dá tempo, ainda temos aí, como eu falei, ainda mais de uma semana pra vocês participarem. Se vocês utilizarem esse cupom que tá na, esse código que tá na tela aí, Plane em Alta, vocês dobram o número de cupons, beleza? Isso é muito importante, muito importante aí pro canal, ajuda bastante na parceria, então sempre que vocês forem fazer essas compras aí no site da Liga Magic, utilizem o cupom Plane em Alta, o código Plane em Alta, vocês dobram o cupom de vocês, então vocês têm mais chances de participar aí desse sorteio, mais chances de ganhar o sorteio e de quebra ainda ajudam muito aqui o canal, beleza? Divulguem, falem com os amiguinhos, vocês têm grupo de WhatsApp, de Magiczinho, de Commander, etc e tal, divulga o código Plane em Alta pra essa galera, ajude seus amigos e ajuda o canal aqui também, beleza? Então vamos voltar lá, vamos falar sobre Secret Lair. Aqui ó, eles tão dizendo que vai ter algumas promoções, tá? Vários deles aqui tão 10% off, se gastar mais de 200 dólares ganha um Locust God, acabamos de receber uma inscrição inclusive aí no YouTube, obrigado você que se inscreveu aí, tamo junto, Raulessa, beijo no seu coração, ao vivo aqui no vídeo, hein? É, e cara, a gente tem aqui esses preços, né? Você pode comprar todos esses Secret Lairs, todos esses bundles de Secret Lair, é, por 499 dólares, num preço que tá na promoção aqui, é, é um preço absurdamente caro pra gente que é brasileiro, mas honestamente eu acho que é um preço que vale, né? É um preço que vale nessa questão de dólar cartinha, agora real cartinha, eu já não sei, tá? É, e tem outras versões aqui de bundles, com, com, misturando, né? Alguns aqui, então o mais caro tá saindo a 499, e o mais barato são as versões normais, não foil, de cada, de cada pacotinho, né? Então tem o pacote do Jurassic World com 30 dólares, aqui o outro, né, do Dr. Ian Malcolm, 30 dólares, esse do Tales of the Time Stoppers, 30 dólares, e eu vou falar sobre cada um desses aqui agora pra vocês. Antes de entrar nas cartas, de analisar as cartas, eu vou dar a minha opinião, tá? É o que eu falei com o pessoal na live, eu assisti, né, o vídeo da Wizards, a Wizards soltou um vídeo de 13 minutos, falando aí sobre, ah, sobre o aniversário, o quão importante o Secret Lair, o quanto que os designers estão se dedicando ao Secret Lair, etc e tal. E, assim, honestamente, cara, eu acho, assim, uma grande balela, assim, até certo ponto, porque eles falam como se o Secret Lair fosse uma coisa, assim, super, sabe? E, mano, é uma coisa muito boa pra americano e canadense. Eu não sei nem se pra europeu é tão bom assim, né? Porque os envios são todos dos Estados Unidos. Eu não sei se o europeu, apesar da moeda lá ser pau a pau com dólar, né? Mas, enfim, não sei se pra europeu é tão bom, assim, pagar o frete pra galera do Japão, entendeu? Então, assim, é uma ideia muito boa, sim, mas eu acho que eles colocam uma aura de como se fosse, uau, a mina de ouro, assim, né? A joia rara do Magic the Gathering. Pra mim, não é. Outra coisa que eu tava conversando com o pessoal. Cara, eu acho que tem muitos Secret Lairs que a Wizards lança, que eu adoro. Tem muitos, muitos, muitos que eu adoro. Mas também tem muitos Secret Lairs que, honestamente, eu acho horrorosos. Tem um deles aqui que eu vou, que eu vou, vai embasar esse meu argumento, tá? Eu, se fosse um morador dos Estados Unidos, ganhasse em dólar, sei lá, vamos supor que eu ganhasse uns 3 mil dólares, assim, por mês, tivesse uma vida, né, equilibrada, saudável, que eu pudesse gastar, assim, 500 dólares num bundle desse, sabe? Não que eu pudesse gastar todo mês, mas de vez em quando, assim, de vez em nunca. Cara, eu acho que eu provavelmente investiria, sim. Talvez não nesse bundle de 500 dólares pra vir tudo, mas talvez num outro bundle, talvez um de 200, 250, 300, que venham outras coisas que eu quero. Eu acho que eu faria, sim, porque eu sou um apaixonado por colecionismo de Magic. Então, eu gosto muito de jogar comandre, eu gosto muito de jogar com carta foil, eu gosto muito de jogar com versão alternativa de cards, e eu acho que o Secret Lair, ele me atende nesse sentido muito bem, na questão do colecionismo, na questão de pimpar decks. Só que na questão do dinheiro, infelizmente, eu sou um brasileirinho, como vocês, padrão, que, enfim, ganha uma moeda que é cinco vezes, vale cinco vezes menos aí do que, enfim, o dólar, e é muito difícil, né? Eu fiz uma vez, acho que uma ou duas vezes, eu fiz uma extravagância, né? Uma vez eu comprei o Secret Lair com um amigo meu do Canadá, e aí eu transferi o dinheiro pra ele, ele comprou e depois trouxe pro Brasil pra mim, e aí saiu um valor bom, na época não entregava no Brasil, e a segunda vez eu comprei o da Magali Villeneuve, já entregava no Brasil, foi uma dor de cabeça, e olha, custou caro, tá? Saiu, foi quase 700 reais pra trazer um pacotinho de cinco cartas da Magali Villeneuve de Secret Lair pro Brasil. E fora que parou na alfândega, parou em Curitiba, demorou muito, assim, foi uma dor de cabeça tremenda. Faria de novo? Cara, não sei, só se eu tivesse com muito dinheiro sobrando, só se fosse uma coisa muito incrível, assim, pra minha coleção que eu realmente quisesse. Mas se pra mim fosse mais fácil e menos custoso de comprar essas cartas, eu provavelmente compraria mais, entendeu? Mas vamos analisar aqui que eu quero saber a opinião de vocês aí sobre esse Secret Lair, tá? Começando pelo Jurassic World, saíram 26 cartas agora aí com Salã, muito legais, e agora eles trouxeram algumas skins, né, de cards, como o Triceraptops, que é o Wayard Sword, custo 3, você tem a acender, quando você tiver a benção da cidade, ele pode atacar ou bloquear. Se ele não tiver a benção, você não pode. E você pode conjurar, conjurar não, jogar um terreno adicional, meu Deus, eu tô errando tudo, um terreno adicional, cada um de seus turnos. Tem o Spinosaurus, que é o Regissauro Alpha, custo 5, outro dinossauro que você controla, ganha ímpeto, se eu não me engano, quando ele entra em campo, ele bota um dinossauro 3,3 também. Tiranossauro Rex, que é a Etale, maravilhosa, uma das cartas, assim, joga muito, em muitos decks, não só decks de dinossauro, no Commander, né? Custo 6,6,6, toda vez que ela ataca, cada jogador exila a carta do topo, você pode jogar aquela carta sem pagar o custo de mana. Depois nós temos o Velociraptor, que seria o Rampaging Ferocedon, muito bom, custo 3,3,3. Ameaçar, jogadores não podem ganhar a vida, e toda vez que outra criatura entra em campo de batalha, ele causa um de dano ao controlador daquela criatura. E por último, isso aqui, cara, é uma polêmica, tá? Um negócio esquisito. Por que que eles fizeram Indominus Rex, que é uma carta verde, custo 6,2 verdes, que é o Poliraptor, né? Toda vez que ele recebe dano, ele é um 5,5, toda vez que recebe dano, você cria uma cópia dele. É uma carta que, normalmente, a galera usa ali pra fazer maldade, copiar, fazer múltiplas cópias. É uma carta verde, só que ela tá num frame completamente azul, tá? Eu amei essas cartas, eu acho que todas as cartas foram muito bem pensadas, não tem nenhuma carta ruim nesse bundle, não tem nenhuma carta ruim de dinossauro nesse bundle, mas fica aqui a crítica pra esse Indominus Rex, que é verde, né? Aqui, por exemplo, ah, é uma carta vermelha, mas, pô, pelo menos tem um espectrozinho de vermelho aqui, né? Aqui tem muito verde também, amarelo, mas também tem bastante vermelho. Aqui tem muito amarelo, mas também tem bastante verde. Aqui, mano, eles só viajaram, tem um verde esmeralda aqui no dinossauro dentro, mas, honestamente. Agora, de resto, mano, ilustrações incríveis do Dan Manford, né? Cara, incríveis, incríveis, amei, tá? Pegaria com certeza. Aqui tá normal. Agora, a versão do Dr. Ian Malcolm, né? Temos a Atlapalani, com uma skin, todas essas cartas já existem como cartas de Magic normais, tá? Não são cartas exclusivas aqui desse bundle, mas eles vêm com a skin do Ian Malcolm. Essa aqui é a Atlapalani, muito legal, né? É, custo 4, paga 2 vira, cria um ovo 0 barra 1, e aí toda vez que um ovo que você encontra, ela morre, você revela a carta do topo do Grimoro, até revelar uma criatura, coloca no campo de batalha, blá, 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 não lembro do resto. Aí tem o Maríaco do Laboratório, muito bom, né? Caotic, Caotician, custo 3, 2, 2, se você fosse comprar a carta enquanto o seu Grimoro não tiver carta, você ganha o jogo. Depois tem taxas, Hiddles, Lothar, Lather, Lather, Lothar, 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 a foda-se, é isso, risada, não sei o que lá da taxa. Essa carta aqui, ela tá bem carinha, tá? A galera tá procurando essa carta aqui pra jogar até do Pioneer, mas tá carinha, tá difícil de achar. Malcom's Mercurial Myth, custo 3, cada oponente exila cartas do topo do Grimoro, até aquele jogador exilar cartas com total de valor de mana 20 ou mais. Depois tem, por último, Ian Convalescent Charmer, que é o Tassi Good, uma carta também muito legal, jogou muito moda, antigamente, jogou standard, é uma carta que custa 6, 4, 5, ele tem Delve, você pode exilar cartas do cemitério, né, pra poder conjurar ela, pagar esses 5 de mana, por exemplo, e ele tem que pagar 4, você emila duas cartas e devolve uma carta de não terreno, né, a escolha de um oponente do seu cemitério pra sua mão. E ele é azul e verde também, então é um ótimo comandante. E aqui o tokenzinho de Egg, muito bom, né, ótimo. Adorei, também compraria esse bundle, também compraria esse bundle, são cartas muito boas, cartas muito jogáveis, caraca, cocei a cabeça aqui e tem uma espinha, nossa, moleque, que dor, meu Deus, enfim, vamos pra frente, vamos pra frente, vamos pra frente. doeu é igual dói e o valor dessas cartas. Tomb Raider, Tomb Raider, vai ficar aqui o meu resumo que é, gosto do bundle, vem bastante cartas que eu adoro, vem 6, 7 cartas e um token, então acho que é algo que é bem válido, falei besteira, 7 não, né, porque a, a escanta é uma carta dupla face, então seria 1, 2, 3, 4, 5, 6 cartas e um token, eu acho que vale muito a pena se você é fã de Tomb Raider, eu não sou fã de Tomb Raider, gosto muito de algumas cartas, mas eu não compraria justamente por não ser fã de Tomb Raider, apesar de gostar de algumas cartas, eu não usaria todas elas nos meus decks, então talvez pegaria uma ou outra. Ah, Thiago, você não vai falar do que elas fazem? Não, porque tem um vídeo aqui que eu lancei semana passada, vai estar no card aí, falando sobre uma review, uma análise dessas cartas de Tomb Raider, se vocês quiserem assistir, dá um pulinho lá depois desse vídeo, beleza? Passando pra frente, aí ó, aí a Tomb Raider é a versão normal, essa aqui eu amei, 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 é uma versão de Commander, só que eles trouxeram Galax Foil, né? Aqui não vai dar pra gente ver muito bem, porque obviamente você vê mais quando eles mexem a carta, mas isso aqui acho que de todas que saíram, acho que é a que eu mais pegaria se eu tivesse condições, por quê? Todas as cartas jogam em qualquer deck de Commander, tem o Toth Vessel, custo 2, adicionar uma mana em color e você não tem máximo de mão, Torre do Comandante, vira adicionar uma mana de qualquer cor do seu comandante, Cinete Arcano, vira adicionar uma mana de qualquer cor, duas manas, o artefato, vira adicionar uma mana de qualquer cor do seu comandante, Lightning Graves, Greva Asfascante, custo 2, equipamento, equipar 0, a criatura tem ímpeto e Shroud, não pode ser alvo, não pode ser alvo de mágica nem de habilidade at all, nem sua nem do oponente, e o Sol Ring, quem não conhece, costuma vir adicionar duas manas, todas as ilustrações eu achei muito legais, muito estilosas, não são ilustrações assim, cara, muito Magic The Gathering, acho que muita gente não vai curtir, e eu entendo, e tudo bem, não preciso discutir, mas eu acho que, pra mim, me agrada sim, juntamente com esse foil, esse Galaxy Foil completamente diferente, cara, eu pegaria muito um, dois, três bundles aqui, se eu tivesse dinheiro desse aqui, cara, eu compraria muito, amei, amei, adorei, e aí passando pra frente, nós temos um outro, que são as criaturas lendárias, representando cada um dos tipos mais relevantes, importantes aí de Xalã, outra coisa que eu falei pro pessoal, esse bundle aqui, eu provavelmente não pegaria, porém, é um bundle muito bom, com ilustrações incríveis, tá, vem o Kumena, que é um ótimo, é, comandante pra, pra, pra Tritões, deck de Tritões, azul e verde, inclusive vem no deck de Tritões de Xalã, vem a Vona, custo 5, ela é uma criatura lendária, não é uma ótima comandante pra deck de vampiros, mas é uma carta muito boa pra, pra os 99, a Captain Lannery, é uma, não é também uma, uma, é, como é que fala, uma carta muito boa pra ser comandante, mas é uma ótima carta que encaixa em vários estilos de deck, né, é, tem Admiral Bracket Bronze, né, a, a, a Almirante Bracket Bronze, né, que essa sim é uma, é uma comandante maravilhosa pra deck de pirata, né, comandante Grixis, azul, preto e vermelho, e por último é Lenda, que ela pode dar uma boa comandante aí pra, pra Vampiros, né, mas ela normalmente, ela é boa nos 90, eu falei que as principais criaturas, só que eu, eu não me liguei que eles tinham colocado dois piratas e dois vampiros, né, é, aí eu acho um pouquinho, eu não, realmente eu não me liguei nisso, agora que eu me liguei, eles poderiam ter colocado, né, é porque assim, eu entendo que os dinossauros tão em outra, tão em outro bundle, e aí eu acho que é ok não terem colocado dinossauros aqui, sabe, acho que é ok, mas, não sei, ao invés de dinossauros, eles poderiam ter colocado aí a Ruatli pra representar, né, meio que, não sei, ao invés de botar dois piratas e dois vampiros, botar alguma coisa assim que representasse os dinossauros, e enfim, não sei se alguma coisa representando, qual outra tribo, enfim, eu ia falar tribo, né, mas, enfim, a galera agora, a gente tá tentando evitar essa palavra, até porque vira, virou um padrão da própria Wizards, né, então, se tem alguma coisa que incomoda outras pessoas, ou que não é muito, legal, né, e não me incomoda mudar, eu, eu particularmente não me incomodo, não tô aqui pra ficar mudando a visão de vocês, e nem quero discutir sobre isso, mas, enfim, é minha opinião, beleza, é isso, não compraria, mas achei legal, vamos passar pro próximo aí, temos esse aqui, cara, esse aqui me deixou muito assim, bolado, né, tipo, eu adorei o estilo, o estilo adorei, sabe, não, é muito diferente de Magic, assim, é bem parecido com muitas outras coisas que eles trouxeram em Secret Lab, que são completamente fora do padrão de Magic, só que tem a ver, porque, cara, tá ali, tá no sistema ali de artefatos, ali, mirrodinhos, cinco sóis, etc, tal, mirrodina, que, enfim, não existe mais, mas, cara, eu não entendi por que são três artefatos, e não é como se fossem três artefatos caríssimos, então, por exemplo, ah, não, nós colocamos esses três artefatos, porque, pô, esses três artefatos, eles são muito caros, então, pra, enfim, ter um equilíbrio aí, né, de custo-benefício, mano, é um Micosin, Micosin Golem, custo 11, afinal de artefatos, né, as, é, artefatos criaturas tem afinal de artefatos, quatro, cinco, um Micosin Twell Spring, é quando entra, você compra uma carta, quando vai pro cemitério, é isso, você compra uma carta, não, ah, não, você busca pra um terreno básico, e coloca na sua mão, e por último, Micosin Flats, custo 6, todas as permanentes são artefatos em adição aos seus outros tipos, todas as cartas que não estão no campo de batalha, e, e permanentes são incolores, e jogadores podem gastar mana como se fosse de qualquer cor, tá ligado, tipo, é isso, mano, assim, honestamente, sei lá, isso não vai sair mais barato que os outros, vai sair no preço padrão, eu não compraria, tá, às pouco, às pouco, enfim, passando pra frente, esse aqui, cara, esse aqui é o seguinte, eu vou dar a minha opinião pessoal, tá, mas eu não quero influenciar a visão de vocês com a minha opinião pessoal, eu odiei isso aqui, porque assim, cara, pra mim, não tem cabimento, existe uma mecânica no Magic, que eu abomino mais do que todas as outras mecânicas, que se eu pudesse escolher uma mecânica no Magic pra banir, nunca mais existir, é a mecânica de turno extra, e aí a Wizards vem e faz um bundle com quatro cartas de turno extra, Time Reversal, Time Stop, Nex of Fate, que pra mim é a pior carta de todas, e Beacon of Tomorrow, tá, Tomorrow's, eu achei as ilustrações lindas, surreais, as ilustrações tão absurdas, mas honestamente, é, é, cara, é isso, eu não compraria, eu não teria isso nem de graça, Thiago, vou te dar de presente, eu falo, pô, não precisa, de verdade, não precisa me dar de presente, não quero, é isso, mas provavelmente vai ter algum mau caráterzinho, que vai tá digitando agora aí nos comentários, ai, eu amei, é o meu Secret Letter favorito, compraria um milhão desses se eu fosse rico, se eu fosse milionário, você, tô falando contigo mesmo, tu vai escrever isso aí, eu tenho certeza, e aí, ó, vamos ver se acabou, não, cara, esse aqui é triste demais, gente, eu adorei a escolha das cartas, Moments, Moments Peace, tá, que previne todo o dano que seria causado esse turno, né, dano de combate, e tem flashback 3, Homeward Path, né, vira de sua mamãe que colou, e vira cada jogador que ganha controle de todas as criaturas que ele possui, Giver of Wounds, eu amo, né, custo 1 barra 2, vira a criatura alvo que você controla, ganha a proteção contra a incolor, ou a cor que você quiser, Distant Melody, né, você escolhe um tipo de criatura, compra uma carta pra cada tipo de criatura que você possui, e, Catertic Reunion, custo 2, descarta uma carta, compra duas, não, descarta duas cartas e compra três, são cartas legais, são cartas jogáveis, mas, e tem um tema bem, bem querido, né, que é um tema aí de, enfim, de, de amorzinho, assim, amorzinho que eu digo é uma coisa mais fofinha, mais, né, um, mas cara, pô, eu não jogaria com cartas assim, assim, tipo, honestamente, acho que vai ter gente que vai gostar dessa estética, eu não acho que eu seja uma estética, é, é, completamente, putz, ah, sei lá, jogar fora assim, que ninguém vai curtir e tal, mas, pra mim, não, não casa, não é porque, ai, não tem nada a ver com Magic, não, eu gosto de muitas coisas aqui de Secret Lake, não tem nada a ver com Magic, mas, a estética, pra mim, não bate, então, eu não compraria isso aqui, o que que vocês acharam? Mesmo sendo, um, um, um pack aí, de cartas legais, ok, pra se jogar, vocês usariam essas cartas, né, vamos supor que alguém te deu de presente, você usaria? Eu preferiria não ter essas versões, assim, não gosto de verdade, e aí, ó, vamos ver se tem mais, cara, esse aqui é o meu, minha principal crítica, velho, tipo, mano, eu honestamente, eu honestamente, fico muito pistola de ver, eles fazendo Secret Led Terreno Básico, e gastando artes que são absurdamente lindas, assim, cara, são artes lindas, essas artes aqui, são artes lindas, mas por que que isso aqui não vem como uma promo de alguma coisa, sabe? Eu imagino que muita gente deva comprar, eu não acho que as pessoas, é, é, não devam comprar, essa, essas terrenos básicos, sabe? Novamente, cara, é, eu tenho um deck de Jorn, né, que é, um deck de, né, terrenos nevados, e assim, eu adoraria ter, a ilha, o pântano, e a floresta, essas ilhas, pô, lindas, adoraria, mas sim, eu vou ter que comprar quantos desse bundle, e aí eu jogar fora, jogar fora, entre aspas, o, a montanha planície, para ter as florestas, sabe, eu não gosto desse tipo de mecânica, para você ter terreno básico, acho que deveria ser feito de uma forma diferente, eu não compraria, tá ligado? Agora, se ganhasse de presente, esse aqui eu usaria muito, porque, cara, são surreais de lindas, essas ilustrações, né, e, e, tem mais? Ah, não, aí acabou, aqui a gente só tem as ilustrações, num, como é que fala, num, num, num zoom melhor, para a gente apreciar, né, muito, muito, muito bonitas, eu jogaria, né, aí vem aqui todos os outros, agora eu quero saber de vocês aí, cara, deixa nos comentários, o que vocês acharam, desse Secret Lair, de aniversário, que vai sair aí, vocês estão pensando em comprar algum deles, deixa nos comentários, sei que tem uma galera que assiste o canal, que mora fora do Brasil, uma galera que mora no Canadá, uma galera que mora nos Estados Unidos, uma galera que mora na Europa, queria saber a opinião de vocês também, morando aí, como que é, a interação de vocês, com o Secret Lair, galera, como é que é, me fala, é de boa comprar, o valor, o custo-benefício, tá valendo, vocês costumam comprar, vocês não compram, é ruim, deixa nos comentários, que eu queria muito ter, um pouquinho dessa noção aí, e obviamente, não esqueçam, vão comprar suas cartinhas, seus produtos de Magic, na Liga Magic, utilizem o código PLANINALTA, tá, a Liga Magic, é o maior site de marketplace, da América Latina, de Magic The Gathering, vocês conseguem ver todos os preços, de cartas avulsas, de produtos lá, procurar, em breve, eu vou fazer um vídeo aqui, falando sobre, dicas, para não ser passado, para trás, na hora de comprar, ou vender Magic, se você quer ver esse vídeo aí, deixa um like, nesse vídeo aqui, para eu poder saber, que vocês querem ver, e eu tentar trazer esse vídeo, o quanto antes, para vocês, beleza, beleza, então, não se esqueça aí, ó, utilize o cupom PLANINALTA, dê um pulinho lá no site da Liga Magic, beleza, você vai me ajudar, e vai se ajudar também, e boa sorte no sorteio, se curtiu esse vídeo, deixa o likezão, não esqueça dos comentários, de se inscrever no canal, e de compartilhar com a galera, para a gente poder chegar logo, nos 20 mil inscritos, esse ano, tamo junto, beleza, então, vou ficando por aqui, beijo no coração, até a próxima, valeu!